E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala o Felipe, esse é o meu vídeo mais atletal de Minecraft, e dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer essa geladeira automática, tanto pra cozinha, tanto pra guardar, você pode ver que ela cozinha aqui, ó, se vocês quiserem, aqui se você quiser colocar um item guardar, por exemplo, que é o guardar. E aí galera, umas maçãs, ó, tem aqui umas maçãs, vou guardar aqui, ó, sei que vai guardar, eu venho aqui, ó, vai sair uma comida aleatória aqui pra mim, ó, e é só comer bem práticozinho. Então galera, vamos ao tutorial, então. Galera, eu voltei depois de um século, pra mim, né, pra vocês não foram menos de um segundo. Então, vamos começar, né? Eu recomendo vocês fazerem um... Aqui não, eu só vou fazer aqui, ó, uma mini plataforma, que eu terminar aqui, ó, já volto. Pronto galera, terminei. Então vamos fazer aqui. Primeira coisa, vai colocar aqui um dispenser. Aqui do lado, ó, aqui, ó, aqui você vai colocar um dropper, virado pra esse dispenser, só um, assim. Vai colocar um funil ligado aqui, e um outro funil desse lado ligado ali. Boa. Aí você vai colocar um baú, uma fornalha. A fornalha deixa aqui. Opa, aqui. Baú aqui. Aqui, você vai colocar um bloco qualquer. E aqui você coloca uma portinha, porque ela é bonitinha. Aí você vai colocar um prissure plate. Beleza. Aí você vai pegar uma redstone. Deixa eu pegar um bloco aqui pra fazer. Colocar aqui uma redstone. Um bloco, né. Uma tocha de redstone. Com um funil ligado assim ao outro, né. Fazer aquele esquema infinito. Beleza. Um comparador. Assim pra cá. Aqui. Você vai fazer esse esqueminha assim, ó. Vai colocar uma tocha de redstone aqui. Vai colocar aqui um... Assim, ó. Ligado. Pronto. Já fizeram aí o... Pronto. Já tá... Aliás, já tá pronto, né. Esse tema. Agora a gente só cobre um pouquinho, ó. Deixa eu cobrir um pouco. Pronto. Vou dar uma decoradinha aqui. Agora eu já volto. Pronto, galera. Voltei. Então... Dei uma decorada aqui. Então, nesse bão você vai colocar essas comidas que você não vai esquentar, né. E aqui na fornalha, as comidas você coloca pra derreter. Por exemplo, aqui um fango. É que você quiser colocar mais comida pra derreter, né. Esse funil é o maior obrigatório. Mas aqui, ó. A fornalha. Aí vai descer os itens. Aí vai tudo pra... Esse dropper. Esse dropper. Ok. E aqui vai ser tudo estocado também. Tantas comidas. Então, quando eu vim aqui... Ele vai abrir, né. Aqui. E opa. Acho que se esqueci de alguma coisa. O que foi? Vou colocar um item aqui, ó. Você pode ver. Ele vai alcançar... Opa. Ah, tá. Não tá funcionando. É que eu coloquei slab, né. E não fica um bloco inteiro, né. Então. Pronto. Nada de mais, né. Aí, ó. Agora vai começar a ficar dispensando. Vai começar a dispensar comida. Pra gente. Deixa eu ver mais uma coisa. Ah, galera. Só pra lembrar. Aqui tem que ser um repeater. Lirar a tocha, tá. Aí. Você pode ver que já começou a dispensar a comida. Ele dispensa aleatoriamente, né. Essa que é a graça. Não. Eu vim aqui, ó. Vai abrir a porta. Aí vai começar a mandar comida. Aí fica o tempo aqui. Quando eu não pegar comida o suficiente. Eu volto aí. Aí peguei uma comida que eu não quero. Eu recoloco aqui. Novamente. Beleza. Então é bem simples. Essa maquininha. O download vai estar na descrição. O download no mapa vai estar na descrição. Então. Lembre de deixar o seu like. Seu favorito. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Falou.